Sempre que pode, Márcia aproveita o tempo livre para ler um bom livro no espaço das bibliotecas públicas do município. Amante de bons livros, o zelador sente falta dos best-sellers. Para ele, seria necessário ampliar o acervo da biblioteca, para tornar o espaço mais atraente. Eu acho uma ideia interessante, porque os livros best-sellers realmente o pessoal gosta de ler bastante, né? Então, acho que seria um bom projeto, uma boa ideia para, como se diz, apimentar mais os livros da biblioteca. O Departamento Municipal de Cultura de Postos de Caldas encaminhou dois projetos ao Programa de Fomento à Atividade Cultural do Governo de Minas. Os projetos consistem em ampliar o acervo das quatro bibliotecas da cidade e na reforma física daqui da Biblioteca Municipal Professor Júlio Bonazzi. A primeira é a reforma da Biblioteca Júlio Bonazzi e a segunda é a compra de acervos literários para as quatro bibliotecas públicas municipais. A Biblioteca Centenário, a Biblioteca Monel Guimarães na Zona Sul, a própria Biblioteca Júlio Bonazzi no Complexo do Mojolinho e a nossa Biblioteca Móvel. No interior da biblioteca, quase todas as colunas estão deterioradas. A infiltração já tomou conta até mesmo do quadro com a foto do professor Júlio Bonazzi. O chão manchado é devido às goteiras provenientes do período de chuvas. De acordo com a responsável pela biblioteca, há anos o espaço necessita desta reforma. A Biblioteca Júlio Bonazzi já vem com essa reivindicação já há um tempo de reforma. E se caso for aprovado, as vantagens são imensuráveis, porque realmente é uma necessidade. Agora os projetos vão passar por uma análise da Comissão do Fundo Estadual de Cultura. O resultado deve sair dentro de 120 dias. Os projetos visam beneficiar não só a Biblioteca Júlio Bonazzi, como também todas as outras com a atualização do acervo. Estimular o incentivo à leitura, o hábito da leitura, é uma das nossas políticas aqui dentro do Departamento de Cultura. Obrigado. 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 Obrigado.